Casinha de cachorro Casinha de cachorro A casa de cachorro é confortável A casa de cachorro é confortável Discador 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 é útil Discador é útil Travesseiro Travesseiro O travesseiro é macio O travesseiro é macio Folha de alumínio Folha de alumínio A folha de alumínio está amassada A folha de alumínio está amassada Plástico bolha Plástico bolha Plástico bolha é divertido Plástico bolha é divertido Papel higiênico Papel higiênico O papel higiênico acabou O papel higiênico acabou Guarda-chuva Guarda-chuva O guarda-chuva está quebrado O guarda-chuva está quebrado Escovar Escovar A escova é larga A escova é larga Trancar Trancar A fechadura está aberta A fechadura está aberta Cano Cano O tubo está entupido O tubo está entupido Voo 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 Vire o volante Vire o volante Freio 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 O freio está preso O freio está preso Embreagem Embreagem Quebrei a embreagem Quebrei a embreagem Batedeira 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 O baterista é poderoso O baterista é poderoso Liquidificador 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 O liquidificador está quebrado O liquidificador está quebrado Máquina de café Máquina de café A cafeteira está quente A cafeteira está quente Grelha de ventilação Grelha de ventilação Abra o portão Abra o portão rapidamente Abra o portão rapidamente Ar-condicionado Ar-condicionado O ar-condicionado está frio O ar-condicionado está frio Tela Tela A tela está quebrada A tela está quebrada Fotocopiadora Fotocopiadora A fotocopiadora A fotocopiadora é rápida A fotocopiadora é rápida A fotocopiadora é rápida Cabo Cabo O cabo está conectado O cabo está conectado O cabo está conectado Adaptador 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 O adaptador não funciona O adaptador não funciona Fones de ouvido Fones de ouvido Fones de ouvido são muito altos Fones de ouvido são muito altos Grávida Grávida O alto-falante é poderoso O alto-falante é poderoso Prateleira Prateleira A estante está cheia A estante está cheia O alto-falante é poderoso O alto-falante é poderoso O alto-falante é poderoso